Fala galera, beleza? São 2h26 da manhã, eu acabei de chegar do trabalho e pra minha incrível surpresa eu posso continuar agora o segundo vídeo da nossa saga do Razer que quebrou do meu fone, que não é esse aqui esse aqui é um fone emprestado, mas o Manowar, que quebrou no meio enquanto eu estava fazendo a live do Hapstone e o que aconteceu foi o seguinte, pra minha surpresa, vou colocar aqui na tela eles falaram que vão ressarcir por um produto novo, lembrando que eu recebi esse e-mail no dia, deixa eu ver no dia 26 de outubro, que foi sábado, foi quando eles me enviaram o e-mail, não, sexta-feira foi quando eles enviaram o e-mail pra mim e cara, eles enviaram o e-mail, como vocês podem ver aqui, eles estão falando que vão enviar no dia 29 hoje é dia 30 de madrugada, são 2h27 agora, e o fone tá aqui, chegou, ó, ó agora, ó que maneiro, chegou bonitinho, frágil, irado isso, muito bom tá escrito Razer aqui, eu vou mudar essa luz porque tá dando uma sombra ruim aqui não agora, né, é, cara, tá vendo, veio tudo bonitinho, correio, por mão, né, porque você tem que assinar e cara, funcionou assim, só que eu tô desconfiado de uma parada é, foi muito rápido, o atendimento foi excelente assim, eu não posso reclamar de que os caras estão incomodados com essa sombra de que os caras fizeram, ó, tá escrito aqui, brother, Mandalore Black agora que eu vi, será que dá pra ver? ó, Mandalore Black aqui do caralho e chegou, vamos ver, vou abrir porque eles falaram que vão me mandar um produto novo e eu tava super chateado porque já tinha explorado a minha garantia e ó, cabum, vamos ver aqui, cadê? já que eu abro aqui, ó espero que meu gato não pule aqui nesse momento eu faço um churrasquinho cadê essa porra? vou abrir aqui foi um aqui vai o outro churrasco, ó pronto, agora vamos rasgar agora é, agora é a brutalidade só, só opa rapaz vou mostrar aqui, ó, não é que parece que é novo mesmo tipo ó até brilha lá, ó, o brilhinho, o brilhinho, o brilhinho porra, moleque tô achando tá aqui meu unboxing novo vamos ver, ó tá meio enpoeirado aqui importado será que eles tão usaram a minha mesma caixa? eu não lembro o serial, mas eu vou confirmar mas acho que não, porque tá bem lacrado não, tá lacrado, velho tá lacrado, maluco Tá lacrado, cara Ó, tô abrindo aqui Ó, tem um gato aqui, dá pra ver o gato? Vem, vem, peteca, vamos fazer, ó Cara, esse fone é foda Tá aí, o gato participando Vem cá, eu acho que ela vai passar em frente A tela Vai, participa Isso, peteca, pronto, causa o black Vai, desce Viu, fez até um fade aí, cara Com o rabo, desce daí, mocinha Vem cá, vamos participar Do vídeo aqui, meu amor Vem cá, ó, tá vendo? Você já participou Beijo E agora desce Tá muito obrigado a caixa Voltando, né, brigar Tivemos aí uma participação especial da peteca E cara, sensacional Tô apaixonado Pela Raze Primeiro que eu achei que eles não fossem Me ajudar Porque o fone quebrou Três dias depois da garantia De um ano A garantia venceu no dia 8 Do 10 de 2018 Lembrando que eu até tenho que corrigir No primeiro vídeo que eu falei errado Eu falei 2017 Mas eu comprei o fone no dia 5 do 10 de 2017 E os caras Foram assim, espetaculares O atendimento absurdo Eu telefonei pra lá Os caras me atenderam muito bem E bicho O fone é bonito Pra cacete É, pra tirar ele daqui Eu lembro que é chato Que ele vem todo pregadinho aqui, ó Acho que dá pra ver Mas é isso, brother Fone novo, mano Deixa eu ver o cheirinho de novo Hum, cheirinho de couro novo O meu já tava todo cagado Aí aqui, ó A gente solta aqui Eu lembro que eu cortei, né Óbvio que eu tive que cortar Mas tá aqui, velho Ó Novo Empacotado Puta que pariu Maluco Será que quebra? Eu tenho até medo aqui em cima Porque da última vez, né Só pra lembrar essa pecinha aqui Deixa eu ver se dá pra mostrar agora Aqui, ó Tá vendo aqui, ó Ó, essa parte aqui Ela quebra, velho Quando você... Eu nem vou fazer o movimento Nem vou fazer o movimento O movimento aqui agora é só no tire Ah, moleque Ó, porra, cara Já tô até com cagaço, velho Não vou fazer isso não Vou usar o verde mesmo Brother, chegou Agora eu queria muito de verdade Vou fazer um vídeo agora Pra agradecer os caras Brother, de coração Eu não sei nem como agradecer Porque eu... Assim, quebrou Não foi mau uso Ele quebrou no meio Mas o fato de vocês terem aí Me dado essa moral Com três dias da garantia vencida Foi espetacular O gato brincando na caixa da Razer Vocês me deram também um brinquedo pro gato E, cara Obrigado Valeu, Razer Fantástico, bicho E, convenhamos Eu preciso falar do fone É o melhor fone de longe Que eu já tinha disparado Uma imersão absurda Você esquece o que tá acontecendo lá fora O microfone foda Tudo foda Veio outro adaptador USB Aqui que eu vou tirar agora Vamos lá Ó, adaptadorzinho USB Que eu tinha falado no outro vídeo Ainda mais pro meu computador Que eu não tenho Placa de som Eu preciso do USB Aqui você liga o P2 Eu já tenho essa peça Essa peça já tá sendo usada ali Então nesse momento não vou precisar Aqui está o adaptador Que encaixa aqui O extensor Opa Volta aí câmera Tá Aqui ó Vamos lá Ó Esse é o cabo P2 Esse é o extensor Caso você queira No meu caso eu uso É só encaixar diretamente aqui Nessa pontinha P2 aqui E o áudio fica assim Espetacular Cara Novamente Razer Valeu Vocês são fodas Me ganharam assim completamente Eu vou comprar mais um periférico agora Que eu tava Já tava Meio que dando aquela sondada Pá Pum E me ganharam Eu vou comprar Faço review aqui Obrigado Valeu Galera Abraço Sensacional Assim Tô Coração leve Pô É leve demais Que eu achei que eu fosse perder uma grana aí Brigadão Um abraço Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti